O município de Sete Lagoas está em alerta quanto ao risco de uma epidemia de dengue. O primeiro levantamento anual para identificar o índice de infestação predial do Aedes aegypti foi realizado entre os dias 4 e 8 de janeiro. A amostragem foi realizada pela Secretaria Municipal de Saúde por meio do Centro de Controle das Arboviroses e apontou que o índice geral do município está em 4%, o que mostra a presença de larvas do mosquito em 4 de cada 100 imóveis visitados. O levantamento também apresenta em alguns bairros índices de infestação acima de 5%, situação que é considerada muito crítica. Esse é o mesmo cenário do ano passado. Mais de 90% dos criadouros do mosquito foram encontrados dentro dos domicílios. Voltamos a qualquer momento com novas informações.